Você já assistiu o filme A Vida Secreta de Walter Mitty? É um filme do Ben Stiller, estava nos cinemas em dozembro de 2013 Já te explico porque eu sei isso de cabeça Também tem uma participação mais do que especial do Sean Penn Este vídeo em particular, embora não apareça a capinha do filme aí Não vai ser um vídeo sobre o filme, sobre o conteúdo do filme Sobre isso eu devo fazer alguma coisa para os assinantes do meu projeto do Travessia Hoje eu quero falar desse filme, mas para dar um exemplo pessoal De como é que eu mapeei o meu mundo pessoal Tenho falado muito disso aqui em vários vídeos Se você procurar isso vai ver que tem um específico sobre o mapa do mundo pessoal O quanto conversa com a famosa obra do William Marias Mas não é exatamente seguindo o que está dado ali Não seguindo uma espécie de roteiro Mas tentando de fato fazer esse mapa do mundo pessoal Utilizando de vários outros recursos E como eu tenho feito isso através de personagens de filme Mais recentemente eu fiz dos personagens principais do seriado Breaking Bad O Walter White e o Jess Pinkman Fiz o mapa do mundo pessoal dos dois de acordo com a história Somente para assinantes lá do Travessia E aqui você encontra em aberto um vídeo sobre o seriado Como um todo que serve de introdução Aqueles mapas do mundo pessoal E acho que obviamente Se estou falando dessas coisas Eu mesmo tenho que dar o meu próprio exemplo aqui Do quanto eu faço isso Do quanto isso me ajuda Me faz tomar mais consciência de mim mesmo E me ajuda nesse processo de auto aperfeiçoamento Melhoramento Que enfim Todos somos chamados a isso Sermos melhores do que fomos ontem E esse filme em particular A Vila Secreta do Walter White Ele tem um papel assim Eu ainda não sei nem medir a importância do filme Não pelo filme Aqui é mais esse É isso que eu quero com esse vídeo demonstrar Que quando você vai mapear o seu mundo pessoal E você vai fazer um inventário Dos filmes que você gosta Das músicas que você gosta Seriados, livros Não importa Importa menos as obras em si Até a qualidade delas Se boas ou ruins Não vai importar tanto Vai importar muito mais A impressão que elas deixaram em você O impacto que elas tiveram em você É você que importa nessa hora Não é exatamente a obra Não é uma análise da qualidade estética Se você reparar Praticamente todas as obras que eu comento aqui Eu sempre tento fazer um olhar Pelo aspecto mais Do quão didático elas podem ser Para esse tipo de processo Digamos assim Consigo mesmo De tomada de consciência de si Quanto obviamente melhor a obra Talvez isso melhor possa se produzir na pessoa Mas não necessariamente acontece com as grandes obras A emoção estética Ou a apreciação estética Ela é uma coisa Aqui eu estou levando isso em consideração Mas com uma outra finalidade Por isso que isso aqui não é um canal de crítica De cinema De música De seriado De literatura Mas eu vou falar de todas essas coisas Sempre que isso Eu acho que tenha a ver Com o processo de desenvolvimento Da personalidade humana No final das contas É isso que vai interessar E se não serve para isso Talvez não tenha serventia Para mais nada Então eu vou falar desse filme A Vida Secreta do Walter Mitty Naquilo que ele tem importância para mim Uma importância que nem eu sei mensurar ainda Embora faça mais de 10 anos Que eu tenha assistido pela primeira vez E demorei 10 anos para assistir pela segunda vez Para poder me entender Eu vou ter que contar um pouquinho Da minha história com esse filme Eu assisti esse filme no dia 28 de dezembro de 2013 Ele estava nos cinemas Mas eu não sabia Eu não fazia a menor ideia Aliás, eu não conhecia a história do Walter Mitty Acho que é baseado num conto Parece que tem um filme até mais antigo Que eu nunca assisti também Eu não sei se é um conto Ou se é uma peça de teatro Alguma coisa assim Mas é um personagem lá Razoavelmente famoso Sei lá, na cultura americana Norte-americana E aqui Eu não sabia Não sabia nada do filme Não sabia nem que estava passando E eu fui assistir esse filme Na tarde do dia 28 de dezembro de 2013 Que até Vou aqui Eu não tinha Não tinha me dado Me dado conta disso Deixa eu até ver Porque eu não Eu não guardei exatamente a data Da semana Que era isso Vamos ver aqui se eu consigo Calendário Dezembro de 2013 O dia 28 Foi num sábado Foi num sábado E eu fui Nessa época O meu pai Estava muito doente Já contei essa história Aqui em alguns lugares E essa Essa parte Do meu mapa do mundo pessoal Os assinantes Do Travessi Acho que já estão mais Do que acostumados Tem lá Eu fiz uma Masterclass sobre luto Falando sobre os meus lutos Praticamente Basicamente Tem alguns Alguns estudos de casos De algumas partes da minha vida Que envolvem isso Então a pessoa já sabe Mais ou menos Essa minha história E escrevi muito a respeito também Então quem me acompanha Por escrito sabe que Eu tive que escrever muito A respeito do luto Do meu pai Para poder inclusive Viver esse luto Processar esse luto Então ele Ele tinha Em 2013 Ele tinha voltado Com a minha mãe De uma viagem Para a Turquia Uma viagem que eles estavam Felizes de fazer E quando eles voltaram Ele voltou Se sentindo mal Gripado Não estava se sentindo bem E não melhorou E tal Com os remédios E foi no médico Enfim Exames Começa a desconfiar E isso Coisa de Sei lá Entre voltar Ir para o médico Descobrir Fazer exame E tal Vai dar uns 40 e poucos dias Mais ou menos Em que ele descobre Um câncer Que me parece que Não é muito comum Nas vias bilhares E um câncer meio traçoeiro Que quando aparece Já aparece De uma forma muito violenta Meu pai se cuidava Mas não aparecia antes E não teve muito o que fazer O processo foi muito intenso E muito Muito Tumultuado Até mesmo para eu entender Porque na minha história Pessoal No meu capítulo de vida O ano de 2013 Foi um ano de muito recolhimento Eu tinha saído De uma iniciativa educacional Que havia sido criada Alguns anos antes Tinha saído Um ano Em 2012 No final de 2012 Eu tinha saído E estava entre O que eu faço Eu volto Para o que Era o meu métier de antes Fiquei uns dois anos Lá trabalhando como professor Tentando fazer uma mudança Transição de carreira Como se disse Que deu muito certo Para mim Particularmente falando Eu encontrei ali Muito mais a minha vocação Eu me realizei muito Fazendo aquilo Mas a coisa não era individual Ela era coletivo O coletivo foi um Fragoroso fracasso Conta essa história aqui Se você procurar É a minha travessia Eu conto essa história E quando eu saí Aquele ano Isso num detalhe No travessia Aquele ano Eu fiquei pensando Para onde eu vou O que eu faço Eu sabia Que aquilo que eu estava fazendo Era aquilo que eu deveria Continuar fazendo Mas eu não sabia Se por conta Aquilo funcionaria Se eu teria alunos Porque eu dava muitas Orientações individuais Eu teria esses orientandos Se o curso que eu já tinha Dado de educação da imaginação Se isso Se alguém se interessaria Se faria sentido aquilo Falei Será que procuro Algum tipo De formação específica Para poder dar aula Em colégios Em faculdades E de fato Passei o ano Pesquisando essas coisas E outras alternativas Cheguei a dar palestras Em colégios Cheguei a fazer um trabalho Com faculdades E percebi ali Que não era aquilo E tinha obviamente O caminho Que era o mais natural Dada as necessidades materiais De custear De pagar as contas Aqui de casa De sustentar a minha família Que era voltar a advogar Meu pai tinha um escritório E meu pai era um advogado criminalista Então ele era bem sucedido Nessa área Nas demais áreas Enquanto eu estava lá Eu tentava cobrir Mais outros advogados Que trabalharam por lá Mas nunca A coisa nunca cresceu Então eu falei assim Bom, se for para voltar para advogar Eu tenho que voltar para advogar Para aprender a ser advogado criminalista também E de certo modo Acompanhar meu pai Para que ele possa se aposentar E quem sabe eu toque o escritório E antes da viagem para a Turquia Eu fui conversar com meu pai Eu tinha lançado um site pessoal Eu falei Ah, vou continuar oferecendo Se aparecer alunos Ok, essa é a vida que eu quero Se não aparecer O advogado vai ser inevitável Então vamos fazer a construção Das duas coisas Enquanto dá Então eu falei para meu pai Que eu queria então Ser, mas que eu não ia mais Trabalhar em outras áreas Queria trabalhar com ele Que os clientes fossem me conhecendo Que eu fosse também ganhando Um certo reconhecimento Junto com ele Não somente fazendo as peças Para ele Trabalhando com ele Aparecendo junto com ele mesmo E minha mãe depois Eu ia falar que ele Chegou em casa muito feliz naquele dia Contando para ela Que, poxa vida Francisco vai querer trabalhar Comigo e tal Coisa que Quem é pai sabe perfeitamente Que ficaria feliz Independentemente Se o filho deveria estar fazendo isso Ou não Enfim Quando ele volta E também um outro adendo Nesse mesmo período Durante todo aquele ano Eu havia feito Uma catequese Para fazer a minha crisma Porque eu não era crismado Na igreja católica E Uma das Das razões Pelas quais eu saí Do antigo emprego Vamos dizer assim Teve muito a ver Com o movimento De ordem espiritual Minha Nunca Nunca deixei de ser católico Mas também nunca estive Dentro o suficiente Da igreja E Quis fazer um movimento De aprofundamento E a crisma Era o passo inevitável E Fiz uma catequese Maravilhosa E a minha crisma Foi então No final daquele ano E Meu pai não pôde ir Porque ele já estava muito doente Então Tudo vai se misturar Aqui para mim Nesse momento Bom Esse mês de dezembro Foi uma loucura completa Porque Os Final de ano Médicos já é uma complicação A maioria viagem e tal E o maior especialista Que tinha em Curitiba Que nem sequer foi ver meu pai Ele disse que não tinha o que fazer Que ele estava condenado Não adiantava tentar fazer Uma intervenção cirúrgica Que ele ia morrer Na mesa de cirurgia Etc Etc E Mas meu pai queria Queria brigar com o câncer Ele queria o tratamento E Quando eles recusaram A fazer Isso O médico Que atendia O meu pai Que era o Oncologista Que também era amigo da família Ele falou assim Olha Eu conheço especialistas De outros lugares E procurou em São Paulo Ele já tinha trabalhado E o médico Avaliando e tudo mais Ele falou assim Não Dá para arriscar Dá para tentar Então começou Uma batalha jurídica Com o plano de saúde Do meu pai A ponto de a gente Conseguir transferi-lo Para São Paulo Para o Hospital Ciro-Libanês Ele ficou na UTI Aquelas UTIs Que a gente pode ficar junto Eu trabalhava Nas petições Sentado no chão Da UTI Com o meu pai Ao lado Um processo Que inclusive Está encerrando Somente agora Em 2024 E durante esses 11 anos Esse troço ficou Ainda de certo modo Ainda não enterrei Meu pai por completo Por conta dessas coisas Enfim Nesse dia Um pouco Foi para São Paulo Mas como Por conta da demora Na transferência Por causa da recusa Foi ficando cada vez Mais inviável De conseguir fazer Qualquer coisa Porque ele foi ficando Muito fraco E aí o próprio médico Falou assim Olha Nós precisamos recuperá-lo Para poder fazer a cirurgia Começou esse processo De recuperação Ele até se recuperou Mas o médico falou assim Olha Ficou tarde demais Fazendo os exames Não vai funcionar Então Acho que vocês vão ter Que aceitar mesmo agora O destino Dava para ter feito 15 dias antes Tínhamos uma chance Agora a coisa Realmente não tem mais O que fazer Então voltamos Para Curitiba E naquele dia Eu acho que foi os médicos Ou até mesmo Uma enfermeira Que ficava Com o coelho Revesando comigo Minha mãe Meus irmãos Falou assim Olha Não adianta vocês ficarem Aqui em cima dele Até porque Enquanto os familiares Ficam em cima A pessoa não Não se despede Ela não Não vai Não vai como deveria ir Então naquele dia Naquele sábado Dia 28 Eu O que eu vou fazer O que você faz Você não tem o que fazer Tem nada Nada Absolutamente nada Nenhum lugar Nenhuma pessoa Nada Nada Que faça o tempo Passar ou parar Porque você não sabe O que é melhor O que é pior Você não aguenta Ficar em você mesmo Você não aguenta Ficar para fora Você fica Literalmente Sem pai nem mãe Atarantado Quer saber Eu vou no cinema Quero ver Sei lá Na sala escura Prestando atenção Em alguma coisa Alguma coisa Muda para mim E foi isso Que eu fiz Naquele dia Fui no cinema Sem saber O que estava passando Fazia mais de meses Que eu nem fazia ideia De assistir qualquer coisa Só preocupado com meu pai E aí dos filmes que tinha ali Apareceu A vida sagrada do Walter Mitty Vai ser isso aí Nem vi o que era a história Não sabia nada A respeito daquilo Entrei no cinema Querendo ter pelo menos Duas horinhas ali Sei lá Uma hora e quarenta Para esquecer um pouco Da vida Esse era o meu objetivo E bom Isso não aconteceu Porque Não precisei assistir Começar a assistir Muito o filme Para de repente Eu ter visto assim Não é possível Que eu escolhi assistir Esse filme Porque o personagem Walter Mitty Ele também perdeu o pai O pai morreu Já há Muitos anos antes Não era Não perdeu o pai Já adulto Como era o meu caso Ele era jovem Se eu me lembro bem Da história Que não está no filme Mas que ele conta Em algum momento E ele estava trabalhando Há muitos anos Era o cara que cuidava Da revelação das fotos Para a revista Life O filme todo Se passa quase dentro Da redação Dessa revista Que está se encerrando Suas atividades Por conta Do movimento Da internet Do quanto Já ninguém comprava Só queria acessar sites Então ia modificar tudo E boa parte das pessoas Estavam sendo demitidas Ou passando por uma avaliação Para ser demitido E a história Era basicamente Então a última Capa Da Life E o principal fotógrafo Que é interpretado Por Sean Penn Tinha mandado lá Alguns negativos E escolhido um deles Para ser o que deveria Ser na capa Só que esse negativo Simplesmente Desapareceu Não apareceu Não sabia onde estava Então O gatilho da história Da trama É mais ou menos isso Tentar achar esse negativo Para poder Encerrar as coisas lá Na revista E nesse mesmo tempo Tem a vida pessoal Do Walter Meade Que é um sujeito lá Que tem uma irmã Tem a mãe Ele tenta chamar a namorada Então ele estava tentando Fazer perfis De rede social Tipo O que era Um progresso Alguma coisa anterior Ao Tinder Esses aplicativos De celulares Só que quando ele tinha Que dizer quem ele era O que ele tinha Para fazer Ele não tinha nada Para dizer Ele não tinha feito nada Então o Walter Meade É um sujeito Que vive muito No mundo da sua imaginação E ele tem vários Mas ele dá uma desligada Ele fica imaginando O que ele deveria fazer Na determinada situação Ou como ele deveria agir Ele fica meio fora do ar Ele desliga De repente ele volta E é um sujeito Que ele Embora seja lá Um ano maduro Ele não é autoafirmado Na sua vida Quer dizer Ele é muito Do mundo da imaginação Tem a ver com uma vida Que ele não teve a coragem De tentar viver E durante o filme Vai ser meio que assim Meio que não vai Empurrado Ele tem que passar Para uma série de aventuras Bem Estilodiceia Do Ulisses E tal Para conseguir E à medida Que ele vai então Vivendo essas coisas Ele vai De certo modo Recuperando O guri que ele foi O piá que ele foi Antigamente Voltando a fazer coisas Que ele fazia Recuperando Qualidades Talentos Ele vai se autoafirmando De novo E a dimensão Da imaginação Como uma espécie De fuga Da vida Diminui Consideravelmente Falando Enfim O filme é basicamente Esse Não vou dar spoilers Nem tampouco Fazer uma análise Mas é óbvio Que a hora que eu olho Começo a assistir aquele filme E vejo um cara Que tinha perdido o pai É um cara Que vai ter que reinventar a vida Saindo daquele emprego Doante que ele viveu Durante tantos anos E tem a dimensão Da imaginação No filme Eu tinha feito um curso Sobre educação da imaginação Sobre desenvolver a imaginação Sobre a importância da imaginação Era um filme óbvio Para eu poder aproveitar Para o meu trabalho Que desde então Nunca parei de fazer Estou aqui hoje Graças a isso também Então eu sabia Que aquele filme Estava falando muito comigo Com a minha vida Com a minha história E na hora que eu estava Sabendo aquilo Eu falei assim Isso não é coincidência Tem alguma coisa aqui Que está querendo falar comigo Eu entendi Que quer falar comigo Mas eu não tenho A menor condição De processar Do que é que está Do que é que está falando aqui O que isso quer dizer Exatamente falando Eu só sabia Que aquele dia Era um dia assim De um significado Tão absurdo Tão gigantesco Que eu sabia Que assim Seja lá o que vai acontecer Da minha vida O que eu vou fazer Da minha vida Esse dia aqui É daqueles dias Em que você Marca no mapa É como se fosse Tem um ponto aqui No qual eu preciso parar Tem um ponto aqui No qual eu preciso Entender melhor A partir daqui Está se desenhando Alguma coisa Está se abrindo Novos caminhos Ou está se fechando Os caminhos que tinha Eu não sei Mas que algum significado Tinha, tinha Na hora eu sabia Na hora Do meu mundo pessoal Eu sabia Que aquele lugar Era importante O lugar daquele dia 28 de dezembro de 2013 Quando eu esperava Meu pai morrer E eu decidi no cinema E assistir aquele filme Eu não sabia Quando meu pai ia morrer Mas eu sabia Que aquele filme Aquele dia Eu teria que voltar Aquilo várias e várias vezes Quando o filme acabou Eu saí do cinema Bom, continuava atarantado O tempo parecia Que não tinha passado Eu decidi sair O cinema de shopping Eu saí do shopping E fui andando No caminho Da casa da minha infância Não é perto Mas também não é tão longe Que não dê pra ir a pé Fui caminhando Caminhando Fazendo o caminho Que o carro Os carros Do meu pai Da minha mãe faziam Quando me levavam Para o inglês Ou voltava para casa Fui passando Pelo caminho Onde meu avô Trabalhava Meu avô foi deputado estadual Trabalhava na assembleia Eu passava O passo Passei pela assembleia A pé A coisa que Sei lá Décadas não fazia Passei pelo apartamento Onde meus avós moravam também E fui indo Seguindo a rua Que eu tanto caminhei Quando eu era moleque Que eu ia Ou de bicicleta Ou a pé Até para a escola Jogava handebol na escola Então eu fui indo Fui indo Cheguei até A frente Da casa da minha infância E Cheguei lá Fiquei olhando Eu acho que na época Não tinha o meu Até morava lá ainda Se eu não me engano E Não tinha o meu Morava Mas eu não parti Nada Só fiquei ali na frente Olhando Olhei para os vizinhos Olhei para o vizinho Onde eu cheguei a fazer Umas 4, 5 aulas de piano Olhei para um outro Que eu conhecia mais ou menos Olhei para os telhados Principalmente Daquilo tudo E não tinha muito o que fazer Voltei Voltei a pé A volta eu não lembro Se eu voltei a pé Se eu tinha deixado o carro No shopping E daí Peguei o carro do shopping Se eu tinha ido a pé Voltei para casa Eu já não me recordo Absolutamente nada disso Sei que nessa noite Madrugada na verdade Espera gente Agora que eu estou Contando essa história Com cadastro errada Porque Eu acho E agora Realmente agora Eu estou na dúvida O dia 28 É o dia que Meu pai morreu Só que ele morreu Madrugada Então Eu fui no cinema No dia 27 Na sexta-feira Eu acho que foi isso No dia 27 Eu fiz tudo isso aqui E na noite Do dia 27 Fui até o hospital A gente se despediu dele Como já Toda vez que ia se despedir Sem saber quando Que de fato Ia acontecer E aí na madrugada Do 28 Acho que foi isso mesmo Chega então A gente já estava Era questão de horas Eu e meus irmãos Estavam dormindo Na casa da minha mãe No apartamento da minha mãe Chegou a notícia então Que ele tinha falecido E aí começa o processo De velório De funeral E tal E os próximos capítulos E eu nunca mais Voltei para esse filme A vida secreta Do Walter Mitty Ela não Eu sabia que O homem Te ia voltar para esse filme Mas nunca Senti vontade Nunca me senti chamado A vida teve uma série De desdobramentos Nisso tudo De vez em quando Quando começou a aparecer Mais streamings Os streamings foram ficando Cada vez mais Eu sempre procurava Por esse filme Para ver se tiver algo a assistir Ele nunca aparecia Eu achava estranho Falei Poxa, será que não fez sucesso Que não vai nem aparecer E aí no passado apareceu Eu não me lembro agora Qual dele estava Não apareceu E eu olhei para aquilo Falei assim Assisto ou não assisto Assisto ou não assisto E resolvi assistir Nem tanto pensando No meu mundo pessoal Mas porque eu sabia Que o filme tinha alguma coisa Que tinha a ver com Com dimensão de imaginação É um filme que Ele é importante Para aquilo que eu estou fazendo Porque eu faço Naquele sentido didático Eu havia falado com vocês E aí por conta disso Eu assisti o filme De novo E eu não sei dizer Como eu me senti Revendo aquele filme Muita coisa Eu não lembrava mais Do filme Algumas outras Eu lembrava muito bem Alguns dos diálogos Me chamaram mais atenção O personagem do Sean Payne Me chamou mais atenção Dessa vez Me identifiquei muito mais Com ele do que com Walter Meach E eu acho que na época Também E tinha ali Principalmente o símbolo Da capa Da revista Life Foi o que me pegou Ali Porque A foto Assim Eu não quero dar spoiler Aqui para você Então assim Se você não Não assistiu o filme Eu peço desculpas Mas basicamente Essa foto A quintessência da vida O super sumo da vida O que é a vida mesmo Do ponto de vista Do fotógrafo Que era o Sean Payne E a capa Então era daquilo ali E era literalmente Um sujeito Se dedicando Ao seu ofício Ao seu trabalho Que era o próprio O próprio personagem Do Ben Stiller Então tudo aquilo Que ele Fazia E talvez ele não desse O valor suficiente Um outro vendo de fora Via O amor A dedicação Com o que ele fazia De uma forma Que ninguém enxergava Porque as fotos Não vinham com o nome dele Ele não aparecia De maneira alguma Mas ele que estava Apareceu então Na capa Da Life No final das contas E me pegou muito Essa coisa Do mapa do mundo pessoal Para mim Essa cena E eu voltando Rebobinando a minha fita E vendo naquele momento Que eu não sabia Se ia para um lado Se ia para o outro E a morte do meu pai Evidentemente sepultou Todos os meus planos De tentar voltar Para o direito Para a advocacia Porque daí Aquilo que eu pensava Fazer não dava para fazer Eu ia mais ou menos Começar do zero Como advogado E entre começar Do zero como advogado E continuar Do zero como professor Preferi ser Da sequência Do zero como professor Estou falando aqui Muito antes de vir Na Álfragos Muito antes disso E aí Seguir a vida Sem sombra de dúvida Aquela ação judicial Se encerrou Agora Deve ter terminado Já Nem sei se está Arquivada mesmo Mas não tem mais O que discutir A respeito daquilo Há uma sensação De ponto final De alguma maneira Casa mais ou menos Com o momento Em que eu assisti O filme E com valor De trabalho E foi dentro Também no contexto Do encerramento Do projeto Dos Náufragos Que nem de longe Teve o mesmo impacto Em mim Do que teve A saída do trabalho Anterior E o que eu vivi Lá em 2013 Mas que me devolveu Assistiu o Walter Meach Me devolveu De certo modo Para um Não exatamente Para um dilema Mas Para um olhar No final das contas Do trabalho De assim É para isso que você está aqui É isso que você vai Continuar fazendo O teu mundo Pessoal Só faz sentido Se você fizer Fazendo o teu Trabalhinho De formiguinha mesmo Do jeito que você Vinha fazendo Desde sempre Independentemente De qualquer coisa De estar com alguém Se não estar com alguém Trabalhando junto Com alguém Com escola Com instituto Com qualquer coisa Que o valha É continuar fazendo O que você sempre fez Essa fidelidade A si mesmo No final das contas Ainda que você não entenda Nem nada Está no marco Daquilo ali Eu sei que tem mais coisas Mas aí Aí vai ser uma parte Da vida secreta Do Chico Que se um dia For o caso Eu revelo Por finalidade didática E não para Para me expor Porque eu não No fundo Não gosto De fazer essas coisas Mas queria fazer esse vídeo Para mostrar Como é que a gente lida Como é que a gente vai Começar a fazer Esse mapa do mundo Pessoal Você começa Pensando Destacando Esses eventos Que por si só Já são destacados Para você Você já sabe Quais eles são Mas nem sempre Você sabe Tudo que eles Podem significar Desse dia Que eu assisti Esse filme Eu só sabia Que não era coincidência Como eu sou um cristão Como eu sou um católico Eu sei que Deus Estava falando comigo Deus estava me dizendo Olha Você está no caminho certo Tem muita coisa Que está sendo dita ali Por Deus Para mim E o filme E o filme nem é lá Grande Coisa Filminho Normal Mas tem muita coisa ali Que eu sei Que eu tenho que levar Comigo Algumas coisas Eu tenho Consciência mais clara Hoje E de certo modo Estou tentando Dar conta disso tudo E é assim que a gente vai Mapeando o mundo Pessoal Nunca existe Você tomar total E plena consciência De si Para depois você saber O que você tem que fazer Com a sua vida É meio que vivendo E se jogando na vida Que você vai Mapeando o que está acontecendo E é no retrospecto Que você consegue Desenhar o mapa Para saber O caminho que foi percorrido Até você chegar Onde está chegando E a partir disso Obviamente já se desenha Também o caminho Para onde você terá de ir Naquele momento Não tinha caminho para trás Não tinha caminho para frente Estava literalmente Me afogando No mar Não tinha para onde nadar Vamos dizer assim Graças a Deus Dez anos depois Isso já mudou muito Enfim Como vocês veem Estou falando de uma maneira Pessoal Eu não sei nem se ficou muito claro Não tem um começo Meio fim Não tem narrativa No sentido de Tem um sentido da história Uma moral Não Tem um Pera Deixa eu botar Fazer um inventário O que tem aqui Bom, tem isso Pode significar isso Aquilo Alguma coisa eu sei Que significa Outras nem tanto E a partir da reunião Desses eventos Que a gente vai Tomando posse De nós mesmos No final dos contos Tomando consciência de si Também quis gravar esse vídeo Porque é o dia dos pais De 2024 Agora domingo O vídeo está saindo Na sexta-feira Então fica também Uma forma de Entrar Sempre nessas épocas Finadas Ou na época do aniversário Da morte do meu pai Ou de nascimento Porque ele nasceu também Em dezembro Sempre faço esse movimento E achei que É o movimento De fazer um mapa Do mundo pessoal Nesse sentido Então achei que Valia a pena Deixar aqui também Esse testemunho Vai Ou esse exemplo De como é que a gente Vai fazendo essas coisas Aos trancos e barrancos E às vezes é a vida Que faz por você E você só tem que De certo modo Aceitar Processar E Tocar gente Tá bom? Vou ficando por aqui Agradeço pela sua atenção E principalmente Na sua inscrição Lá E aquela coisinha toda Tá bom? Até a próxima